Operação que começa na madrugada pra cumprir esses mandados de prisões, de busca e apreensão também. E claro, pra dar um desfalque nesse patrimônio da quadrilha, patrimônio aí. Ah, Maria, quase pulei aqui, pelo amor de Deus aí, quase enfartei agora. Pra mostrar, Silvia, esse prejuízo dado pra quadrilha e claro, o excelente trabalho da polícia do nosso estado. E a gente vê aí todo o material apreendido. O delegado tá aqui ao meu lado pra explicar um pouco pra gente, um pouco mais, com relação a essa operação. Uma grande operação que acaba cumprindo, né, doutor, essas 15 prisões, vários mandados de busca e apreensão. E também o sequestro de bens, de todo esse material avaliado em mais de um milhão de reais. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, obrigado. Doutor, como é que começou essa operação? Como foi o desenrolar de tudo isso, a operação que inclusive é uma força conjunta aí, não somente de Porongatu, como também de outros municípios. Certo. Essa investigação, ela teve início na cidade de Minasul, através do delegado Jardim Bruno e toda a sua equipe. Eles identificaram inicialmente alguns alvos e a partir do momento que eles vislumbraram a complexidade das investigações, eles solicitaram o nosso apoio do GENARC, da 12ª Regional, localizado em Porangatu. E a partir daí a gente começou a apoiar nessas investigações, juntamente com as duas equipes, GENARC de Porangatu e Minasul. Agora, delegado, a gente vê que foram muitas prisões, né, uma operação, a gente pode chamar uma operação gigante, né, até porque essa cooperação também acaba desenvolvendo para mais prisões. E assim, a gente vê que o movimento é um movimento grande, inclusive muitos policiais participaram, 80 policiais dessa operação. Exatamente. A polícia civil sempre trabalhando em união. Conseguimos aí operar em 80 policiais para efetuar essas prisões, esses mandatos de busca e apreensão e sequestro. Inclusive, a gente acabou de chegar de Anápolis, faltavam dois alvos que estavam foragidos e um trabalho de inteligência da polícia civil em conjunto com a delegacia de Anápolis. Acabamos de efetuar mais duas prisões, no total agora 17 alvos presos.